Bota a cara Bota a cara Não seja um crente covarde Não seja farra Seja um crente de verdade Bota a cara Bota a cara, me fala, macara Fala, não desfala Entra no quarto escuro Passa pela sala, caia de joelhos Esqueça as cobiças e os desejos Receba a benção e a ilusão E a ilusão que você está vivendo É do mundão Busque a Jesus Ganha um são É, aprenda de todas as maneiras A agir como cristão Como cristão Cristão de verdade Sem vaidades Sem maldades Não fique na carne Não seja covarde Aqui o papo é reto Escute meu irmão Escute meu irmão Não vivo de ilusão Não, não, não vivo de ilusão Se for pra vir na paz, seja bem recebido Mas se for pra chegar na maldade, você está derrotado É, vai ser impedido de querer mandar, de querer mandar É, entenda que onde você visita, Deus determinou que é meu lugar É, que é meu lugar Não faça cara feia, não faça pico, não me assusta É, o que você faz não me assusta Eu vou pra luta Não espero ganhar É, eu busco apenas o meu lugar Pode demorar, mas eu vou lutar Vou lutar O meu relógio desperta seis Diferente de vocês Bem diferente Bem diferente Por isso não brinco com Deus Apenas falo a real De coração Não vivo na ilusão Eu vim do mundão Não vivo na ilusão Não, não, não vivo na ilusão Não vivo na ilusão Não mande setas Viva de vida honesta Não faça nada que demonstre Que você está no rancor Porque as mentiras Estão estampadas na tua testa Antes de falar do irmão Respeite a si mesmo Respeite a Jesus Cristo Entenda Que eu também vim do mundão, eu não vivo de ilusão Não, não, 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 não vivo de ilusão, não Bota a cara Sou cobra criada, hoje nos caminhos não ataco ninguém O meu veneno foi retirado pelo nosso senhor Jesus Hoje tenho a força que você não tem, que você não tem Então bota a cara Meu território está demarcado Bota a cara Se for pra chegar no respeito Chegue na paz Vai ter todo respeito sem preconceito Se for pra chegar na maldade Esqueça Meu território está demarcado Você não me assusta não Estou com Jesus Cristo Aquele que morreu na cruz Nosso querido Nosso eterno Jesus Meu coração está limpo sem maldades Não vivo de ilusão Bem diferente de você Não vivo na ilusão Não, não, não vivo na ilusão Não, 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 não vivo na ilusão Não, não, não vivo na ilusão Não, 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 não vivo na ilusão Não, não vivo na ilusão Senhor, dê discernimento, entendimento a todos aqueles que acham que estão certos E vivem na guerrilha, vivem sem paz Vivem se degladiando por nada Perdendo a paz, glória ao Senhor Jesus Aleluias, MC Tiozinho 2014 Fechadíssimo com Jesus Cristo Aleluias, eu não vivo na ilusão